Eu vou fazer uma canção pro universo E pelos meus versos, o infinito viajar Por entre as curvas das estrelas mais distantes Galáxias gigantes, giro interestelar Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putão Aterrissar noutro planeta Surfar numa constelação Vou descobrir porque que a lua rodopia Quando acaba o dia, ela vem nos visitar Como é que o sol deixa o planeta tão quentinho Fica gostosinho no verão pra passear Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putão Aterrissar noutro planeta Surfar numa constelação Enquanto a minha melodia não encerra O planeta Terra Eu quero te apresentar É o lugar onde mora o ser humano E se eu não me engano, bom lugar pra explorar Partir num rastro de cometa Partir num rastro de cometa Voar de Marte até Putão Aterrissar noutro planeta 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 Obrigado.